Fala aí, querendo de volta! E nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo reagindo E, galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, mano, eu vou reagir ao desafio de tentar matar a Momo Isso mesmo, mano! Será que vamos conseguir matar a Momo ou não, galera? O que vocês acham que vai acontecer? Mas, enfim, antes de começar o vídeo, eu quero ver todo mundo clicando no gostei e se inscrevendo no canal Então, clica no gostei e se inscreve agora nesse exato momento Bom, mas vamos lá, então, cheque de enrolação e vamos botar o fonezinho de ouvido E é um, e é dois, e é três, e tchá, cabral! Vai! Falhou! E vai! Ah, agora foi! Eita, galera, tá chovendo, mano! Eita, caraca, cadê o raio? Ih! Oxi, a Granny chegou, mano! O que a Granny tá fazendo, galera? Ó, botou o reloginho no pulso Tá vendo as horas ali Eita, tá chegando alguém Ih, é um lobo Ô, louco, mano! Ela matou o lobo, velho Não! Oxi! Ai, meu Deus do céu, apareceu a Momo, galera Ela falou, oi, Granny A Granny falou, ih, vou meter o pé Vou embora nessa, meu irmão Ih! Tá, galera, ai, meu Deus, pera E agora? Apareceu o portal do nada Ô, louco, apareceu um monte de monstro do Minecraft, galera Meu Deus, tá aparecendo um monte, velho Ih, olha lá, o Ero Brian, ó, o Professor Ero Brian Colocou todos eles lá, galera É agora, mano Ih! Ele falou, galera, eita, pera, 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 pera Pera, 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 pera O Professor Ero Brian chegou e falou assim Mano, vocês têm que matar a Momo Quem vai ser o primeiro a tentar? Mano, eu não queria ser o primeiro, não Eu não ia querer ser o primeiro, galera Quem vai ser o primeiro, será, mano? Ih! Vai ser o Enderman, mano Ih! O Enderman vai ser o primeiro, galera Será que ele vai conseguir matar a Momo, mano? Mano, ó, entrou na casa Eita! Olha, esse é o quadro da Granny com a Momo, mano Ih! Deu ruim Meu Deus, deu, já era Ô, louco, já foi? Nossa, galera, olha só, vai Caraca, a Granny A Momo conseguiu derrotar o Enderman, pessoal Meu Deus Tá, o próximo é o Zombie Pigman, galera Deu ruim, mano Será que ele vai conseguir? Vamos ver se ele vai conseguir Ó, tá com medo Eita Ih! Momo passou Nossa! Já tomou ali, galera Já deu ali um tapa Meu Deus! Meu Deus! Galera, olha o que a Momo fez com o Zombie Pigman, mano Ela entortou as pernas dele Meu Deus! Coitado, galera Ele não consegue andar mais, mano Agora ele tem que ficar assim Ó, galera Que pena Mano, eu fui com pena Eu fiquei com muita pena do Zombie Pigman Coitado Olha as lágrimas, galera Olha só Olha lá, mano Coitadinho dele, galera Olha isso Não, quem ficou com pena do Zombie Pigman Escreve aqui nos comentários Eu quero saber Não é possível Não, agora não é possível Não é possível que eu fui o único que fez com pena do Zombie Pigman, não Não é possível Quero ver quem mais ficou com dó dele, galera Ai, meu Deus E a Momo riu da cara dele Ih! Já era Já era, galera Mais um Coitado, mano Vixe! Quem vai ser agora, galera O Zombie é o próximo Eita, mano Agora é a vez do Zombie Será que ele vai conseguir? Vamos ver Entrou na casa Beleza Ih! O que vai acontecer? O louco Caraca, mano O louco Zumbi boladão, mano O zumbi é ninja Olha só Segurou aí Já mandou, ó Pau Que isso, mano Ih, a Momo ficou boladona com ele Ai, meu Deus Já era Ih! Briga, 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 briga Mas que briga é essa, velho? E aí, galera Quem vai morrer? Vocês acham que quem vai vencer essa batalha, galera? Escreve aqui Zumbi Ou escreve Momo Escreve nos comentários Quem você acha que vai vencer essa batalha aqui, mano Eu não sei Eu juro que eu não sei Vamos ver Ah, mano A Momo venceu, galera Coitado do zumbi, mano Pau, louco Ela tá fritando O que é isso, mano? Ela tá cozinhando Mano, o que que tá acontecendo? Nossa, galera Ela fez um zumbi cozido, mano Agora é a vez de quem? Ih, a vez do Creeper, galera Ih, pegue a arma Ô, louco Ô, louco, mano O Creeper, ó Tudo bem, galera Eu vou fazer o que, né, mano? Tá Deu ali a armadura pro Creeper, galera Deu a arma pra ele Mandou ele ir, mano Vamos ver se ele vai conseguir derrotar a Momo, né? Ó, a Momo tá lá de boa Tá fazendo aquela janta Tá tranquilona E de repente chegou o Creeper Vixe, já era Ih O Creeper tá bolado, galera Ah, a Momo não tá nem com paciência pra derrotar ele Ih O que que aconteceu, será? Nossa, galera Coitado do Creeper, mano O próximo esqueleto Mano, será que ninguém vai conseguir derrotar a Momo, galera? Não é possível, velho Vai, esqueleto Sua vez, mano Para de sair com medo Ih, ele sai com medo, galera Nossa Coitado, mano Vamos ver, galera Vamos ver se o esqueleto vai conseguir Ih Ô, louco Ele fez um bigodinho na Momo, galera Ele zoou a Momo, velho Caraca E agora já é ruim Ih, já era Nossa Tomou Meu Deus do céu Ih Reagiu Reagiu, galera Caraca Olha o que que o esqueleto fez com a Momo, galera Ele conseguiu reagir E será que ele vai conseguir derrotar ela? Vamos descobrir Vamos descobrir, vai Lá vai Olha, caiu Ih, ficou boladona, mano Ficou com raiva Eita Deu ruim Ih, já era Já saiu de casa Ih, agora é a banha do Wither Skeleton, galera Ah Eita Ô, louco Tá flutuando, mano Eita O que aconteceu, gente? Ih Caraca Ô, louco Pessoal O Wither Skeleton Tá muito bolado, mano Mano O Wither Skeleton Tá, tipo Boladaço mesmo Ele conseguiu Chegou batendo todo mundo Ih Ele conseguiu Derrotar Mano Palmas pro Wither Skeleton, galera Eita Caraca Mano O Wither Skeleton Conseguiu Ele foi o único, galera O Wither Skeleton Foi o único O único Que Conseguiu Derrotar a Momo Mano Eu nunca pensei que ele fosse conseguir Sério Eu achei que ninguém ia conseguir Eu achei que nunca Ninguém ia conseguir Derrotar a Momo Mas Aparentemente O Wither Skeleton Não conseguiu Bom, pessoal Então isso aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Mano Fique com Deus Até o próximo vídeo E Tchau Croninhos e Croninhas Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa? Isso mesmo, galera Você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho